Fala pessoal, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela JaiSchool, e bora falar então sobre como alavancar os resultados do seu time e da sua empresa por meio da agilidade. O tema de hoje, galera, é o erro sutil que um Scrum Master comete e não percebe, sem perceber. Para alguns pode até parecer isso que é um pouco extremo da minha parte, mas eu vou explicar e vou balizar certinho o meu argumento. Então fica até o fim para você compreender. O erro sutil que um Scrum Master comete e não percebe é chamar o time para Daily Scrum. Porra, sério Rodrigo, sério mesmo que vai ser extremo a esse ponto, né? Como assim? Chamar o time para Daily Scrum quer dizer que é um erro, né? Calma pessoal, eu vou apresentar para vocês os meus argumentos para vocês entenderem porque eu considero isso um erro. Em primeiro lugar, pessoas, chamar o time para Daily Scrum, então quando o Scrum Master chama um time, o time de desenvolvimento, para participar da Daily, o Scrum Master, ele está tirando do próprio time a responsabilidade de se organizar, de ver valor nesse evento e de se comprometer em fazê-lo. Quando um Scrum Master chama o time para Daily Scrum, passa o Scrum Master a ter a responsabilidade sobre aquele evento, para que aquele evento aconteça. E não é isso que deve ser. O Scrum Master, ele deve ser, sim, um suporte ao time, ele deve garantir com que os eventos, eles aconteçam, porém a responsabilidade do evento da Daily Scrum é do time de desenvolvimento. O próprio time de desenvolvimento, ele deve entender o valor desse evento e ele mesmo deve querer esse evento. O time de desenvolvimento, ele tem que desejar participar da Daily Scrum, por quê? Porque é um momento em que eles mesmo vão se auto-organizar ali, que eles vão construir um plano em conjunto para as próximas 24 horas. Se o time, ele não tem esse desejo, esse anseio por fazer isso, alguma coisa errada tem aqui, pessoal. Será que o time não entendeu o valor que tem esse evento? Será que o time não está comprometido com o resultado? Então, para eles, tanto fez como tanto faz? Ah, aquela chatice daquele evento. Então, será que o evento está surtindo efeito? Será que ele está sendo executado da maneira correta? Será que ele está sendo executado da maneira a gerar valor? Então, um Scrum Master, ele tem que tirar essa responsabilidade da Daily Scrum de acontecer do seu próprio ombro e isso tem que ser natural, isso deve acontecer por meio do próprio time, o time deve desejar fazer isso. Então, um Scrum Master que ele compreende isso e ele leva o time para maturidade, ele vai conseguir levar essa compreensão e essa responsabilidade sobre a execução da Daily Scrum para o próprio time de desenvolvimento. Uma vez eu cheguei num time e eu era um Scrum Master eu estava chegando, aquele time já existia, já havia um Scrum Master antes de mim e eu percebi que era isso, o time ficava dependendo da minha ação para que a Daily Scrum acontecesse. A primeira coisa que eu fiz foi depois chamar o pessoal, reunir e falar assim, pessoal, vocês entendem o objetivo da Daily Scrum? Então, a Daily Scrum é de vocês, é para vocês. Eu não preciso chamar vocês, então, para que ela aconteça. Eu quis trazer justamente essa responsabilidade para o time. Sabe por quê? Porque se o Scrum Master não transfere essa responsabilidade para o time, o dia que o Scrum Master não está presente, a Daily Scrum simplesmente não acontece. E isso é péssimo, cara. Isso é ruim. Porque as pessoas vão o quê? Vão começar a falhar pela falta de alinhamento entre si. Então, a primeira coisa é, quando o Scrum Master chama as pessoas para a Daily Scrum, ele passa a ter a responsabilidade sobre aquele evento, para que aquele evento aconteça. E a segunda coisa, pessoal, é, quando o Scrum Master chama as pessoas para a Daily Scrum, quando ele chama o time de desenvolvimento para a Daily Scrum, a Daily Scrum, geralmente, e isso é muito normal, é comum isso acontecer e é um problema, a Daily Scrum, ela passa a ser um status report para o Scrum Master. Isso eu já vi demais acontecer. Já vi muitas vezes isso acontecer. As pessoas, o time de desenvolvimento, ele para de ter o comprometimento entre, na criação de um plano e um alinhamento entre eles, entre si, e passam a fazer algo que é como se fosse teatral ali, né? Que é como se fosse uma prestação de contas ali. Eles até se utilizam daquelas três perguntas, né? Da resposta às três perguntas. O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? Se eu estou impedido ou não? E daí eles passam a trazer um status report para o Scrum Master. Vira até uma coisa um pouco formal até, meio teatral ali, né? Eles preparam alguma coisa. Tem pessoas que escrevem até, né? Põem por escrito ali para poder passar o seu report ali no Daily Scrum. Pessoal, não é esse o significado da Daily Scrum. Mais uma vez, quando o Scrum Master tem uma ação dessa, ele passa uma mensagem errada. Ele chama as pessoas para a Daily Scrum, ele passa uma mensagem errada com isso. Parece que ele está chamando as pessoas para receber delas um status report. E não é esse o objetivo, né? Não é essa a razão de existir o propósito do evento Daily Scrum. Beleza, pessoal? Então, por isso que eu entendo que isso é um erro, tá? Então, o Scrum Master que fica chamando o time de desenvolvimento para a Daily Scrum, eu acredito que isso é um erro. Você tem muito mais a agregar se você conseguir transportar essa responsabilidade e fazer com que o time se organize. O próprio time de desenvolvimento inicia a Daily Scrum no horário e local combinado. E você, como Scrum Master, você simplesmente pode, sei lá, estar presente ali para poder estar ciente, poder apoiar o time com qualquer coisa que possa acontecer. Simplesmente a tua presença possa ser mais opcional do que geralmente só acontece nos times que eu vejo. Ok? Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. Vejo vocês na próxima Sprint e até mais! Próxima Sprint e até mais!